Paixão de Lascar Eu tô tão feliz assim sonhando com ela Eu acordei bem no meio da noite com meu pensamento viajando nela Fiquei vitrado todo assanhado e mais que depressa corri pra janela Passei em claro toda madrugada sonhando acordado contando as estrelas E nesse embalo fiquei debruçado olhando pra lua cantando pra ela Passei em claro toda madrugada sonhando acordado contando as estrelas E nesse embalo fiquei debruçado olhando pra lua e cantando pra ela Ei paixão de Lascar Eu tô mais que gamado nela Doido de amor Eu tô tão feliz assim sonhando na janela Ei paixão de Lascar Eu tô mais que gamado nela Doido de amor Eu tô tão feliz assim sonhando com ela Ei paixão de Lascar Ei paixão de Lascar Eu tô mais que gamado nela Doido de amor Eu tô tão feliz assim sonhando na janela Ei paixão de Lascar Ei paixão de Lascar Eu tô mais que gamado nela Doido de amor Eu tô tão feliz assim sonhando com ela Eu acordei bem no meio da noite com meu pensamento viajando nela Fiquei vidrado todo assanhado e mais que depressa corri pra janela Passei em claro toda madrugada sonhando acordado contando as estrelas E nesse embalo fiquei debruçado olhando pra lua cantando pra ela Passei em claro toda madrugada sonhando acordado contando as estrelas E nesse embalo fiquei debruçado olhando pra lua cantando pra ela Ei paixão de Lascar Eu tô mais que gamado nela Doido de amor Eu tô tão feliz assim sonhando na janela Ei paixão de Lascar Eu tô mais que gamado nela Doido de amor Eu tô tão feliz assim sonhando com ela A gente fica nesse vai e vem Está faltando vergonha na cara Eu tô querendo e você quer também Encaro para Encaro para A gente fica nesse vai e vem Está faltando vergonha na cara Eu tô querendo e você quer também Encaro para Encaro para Encaro para O nosso amor é como um temporal Que quebra tudo feito em enxurrada De vez em quando a gente quebra o pau Se arrebenta e não resolve nada Meu coração já não aguenta mais Essa frescura de junto e separa Eu tô confuso, eu tô com o pé atrás Encaro para Encaro para Encaro para A gente fica nesse vai e vem Está faltando vergonha na cara Eu tô querendo e você quer também Encaro para Encaro para Encaro para Pois a gente nem se fala Ainda ontem a gente brigou Mais uma noite eu dormi na sala Fica visível na hora de amar Que a mágoa passa mas a dor não sara Assim não dá mais pra continuar Encaro para Encaro para Encaro para A gente fica nesse vai e vem Está faltando vergonha na cara Eu tô querendo e você quer também Encaro para Encaro para Encaro para Encaro para Encaro para Encaro para A gente fica nesse vai e vem A gente fica nesse vai e vem Está faltando vergonha na cara Eu tô querendo e você quer também Me Tatuei Na sua pele, amor, me liguei no seu olhar Feito menino, eu quero colo, amor, seu colo pra sonhar Me Tatuei na sua pele, amor, me liguei no seu olhar Feito menino, eu quero colo, amor, seu colo pra sonhar Caí nas garras dos seus beijos, me afoguei no seu sorriso Meu coração amanheceu louco de amor no paraíso Seus olhos brilham como ouro, é diamante o seu abraço Eu te adoro, você sabe, amor, tô preso no seu laço Me Tatuei na sua pele, amor, me liguei no seu olhar Feito menino, eu quero colo, amor, seu colo pra sonhar Me Tatuei na sua pele, amor, me liguei no seu olhar Feito menino, eu quero colo, amor, seu colo pra sonhar Caí nas garras dos seus beijos, me afoguei no seu sorriso Meu coração amanheceu louco de amor no paraíso Seus olhos brilham como ouro, é diamante o seu abraço Eu te adoro, você sabe, amor, tô preso no seu laço Me Tatuei na sua pele, amor, me liguei no seu olhar Feito menino, eu quero colo, amor, seu colo pra sonhar Me Tatuei na sua pele, amor, me liguei no seu olhar Feito menino, eu quero colo, amor, seu colo pra sonhar Me Tatuei na sua pele, amor, me liguei no seu olhar Feito menino, eu quero colo, amor, seu colo pra sonhar Quando a gente se entrega sem ter medo Nem a distância impede a nossa paixão Chega a noite e o vento traz teu cheiro Só me resta o travesseiro pra fugir da solidão Cadê você? Cadê você? Eu te procuro a todo instante Nas esquinas eu só vejo o teu rosto Cadê você? Por que não vem ao meu encontro? Diga onde que eu te provo O quanto eu amo Que saudade dos beijos sem desface Da certeza dos carinhos sem maldade Teu abraço por inteiro Teu abraço por inteiro me faz falta Na lembrança só momentos de verdade Cadê você? Eu te procuro a todo instante Nas esquinas eu só vejo o teu rosto Cadê você? Cadê você? Por que não vem ao meu encontro? Diga onde que eu te provo O quanto eu amo Cadê você? Eu te procuro a todo instante Nas esquinas eu só vejo o teu rosto Cadê você? Cadê você? Por que não vem ao meu encontro? Cadê você? Diga onde que eu te provo O quanto eu amo Cadê você? Eu te procuro a todo instante Nas esquinas eu só vejo o teu rosto Cadê você? Por que não vem ao meu encontro? Diga onde que eu te provo O quanto eu amo Cadê você? Eu te procuro a todo instante Hoje eu sei que errei Vim aqui pra te pedir perdão Meu amor Não tem graça, não tem vida Sem o seu amor Eu pensei e voltei Fui vencido pela solidão Só você Sabe as manhas do meu coração Andando nas ruas Queria te ver Em cada mulher que eu olhava Na hora do banho Amava você De saudade que nós dois eu chorava Diz pra mim, diz pra mim Que me ama Que o nosso amor não se perdeu Diz pra mim, diz pra mim Que me ama Meu amor ainda é seu Diz pra mim, diz pra mim Que me ama Que o nosso amor não se perdeu Diz pra mim, diz pra mim Que me ama Meu amor ainda é seu Andando nas ruas Queria te ver Em cada mulher que eu olhava Na hora do banho Na hora do banho Amava você De saudade que nós dois eu chorava Diz pra mim, diz pra mim Diz pra mim, diz pra mim Que me ama Que o nosso amor não se perdeu Diz pra mim, diz pra mim Que me ama Meu amor ainda é seu Diz pra mim, diz pra mim Que me ama Que o nosso amor não se perdeu Diz pra mim, diz pra mim Que me ama Meu amor ainda é seu Diz pra mim, diz pra mim Que me ama Que o nosso amor não se perdeu Diz pra mim, diz pra mim Que me ama Meu amor ainda é seu Diz pra mim, diz pra mim Que me ama Que o nosso amor não se perdeu Diz pra mim, diz pra mim Que me ama Meu amor ainda é seu Diz pra mim, diz pra mim É de manhã Olha o sol Já nasceu Passei a noite Pensando em você Bem que eu tentei Saí por cima Mas de quem me adiantou Tudo ilusão Meu coração Não quer saber Quem vai ganhar Quem vai perder Quem vai perder Além do mais Além do mais Ninguém é De ninguém A solidão É o destino De quem não dá valor Não se leva Nada do amor E o fim dessa história Eu sei de cor É de manhã Olha o sol Olha o sol O coração O coração Não quer saber Quem vai ganhar Quem vai ganhar Quem vai perder Quem vai perder Quem vai perder Além do mais Ninguém é Ninguém é De ninguém Ninguém é A solidão É o destino De quem não dá valor De quem não dá valor Não se leva Nada do amor E o fim E o fim dessa história Eu sei de cor Mas de quem me adiantou Mas de quem me adiantou Mas de quem me adiantou Sei Que o meu coração Chega até doer De tanta paixão Mas Eu vou lhe falar Eu vou lhe falar Que suas palavras Foram tão vão Tudo, tudo, tudo Que eu fiz Foi por você Mas você não deu valor Não queria nem saber Seus olhos vendados A verdade não quis ver Esse amor eterno É por você Vem 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 Volta pra mim Volta pra mim Seu amor Ainda é tudo Volta pra mim Vem 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 foi por você, mas você não deu valor, não queria nem saber, seus olhos vendados, a verdade não quis ver, que esse amor eterno é por você, vem, volta pra mim, seu amor ainda é tudo, volta pra mim, vem, vem ser feliz, eu esqueço de tudo, volta pra mim, vem, volta pra mim, volta pra mim, seu amor ainda é tudo, Volta pra mim Vem, vem, vem Vem ser feliz Eu esqueço de tudo Volta pra mim Volta pra mim Pra mim Eu sempre amei você Como você é Mas não vou viver assim Do jeito que você quer Se não quiser me perder Pra outra mulher É melhor gostar de mim Com os efeitos que eu tiver Da minha pescaria Eu não abro mão De ir pra folia Eu não vou deixar Você sabia que eu nunca fui perfeito Eu já era desse jeito Antes de casar Vai ter briga todo dia Vai ter confusão Você sabe que é fria Querer me mudar Virou mania Essa sua implicância Meu amor Um dia cansa E você vai dançar Eu sempre amei você Como você é Mas não vou viver assim Do jeito que você quer Se não quiser me perder Pra outra mulher É melhor gostar de mim Com os defeitos que eu tiver Na sexta que passou Eu fui pro forrozão A cabeça virou Eu embalei no mé Torrei a grana Em meu carro Na zoeira Com meus amigos Tranqueira E voltei a pé Desta vez você ganhou Tá cheia de razão No meu bolso Não sobrou Nem pra tomar um café Sei que eu estou Sempre pisando na bola Mas gosto do rale-rola E cada um é o que é Eu sempre amei você Como você é Mas não vou viver assim Do jeito que você quer Se não quiser me perder Pra outra mulher É melhor gostar de mim Com os defeitos que eu tiver Eu sempre amei você Como você é Mas não vou viver assim Do jeito que você quer Se não quiser me perder Pra outra mulher É melhor gostar de mim Com os defeitos que eu tiver Virou paixão depois do amor que a gente fez Meu coração se apaixonou Virou de vez Virou paixão depois do amor que a gente fez Meu coração se apaixonou Virou de vez O nosso amor começou de um bate-papo Num papel de guardanapo Pelas mãos de um garçom Aquela noite eu estava tão carente Precisando urgentemente encontrar um sonho bom Dançamos juntos um molero apaixonado E o amor ficou grudado Como aconteceu não sei Eu só queria uma noite de carinho Eu só queria uma noite de carinho Mas ela virou zoinho E eu também me apaixonei Virou paixão depois do amor que a gente fez Meu coração se apaixonou Virou de vez Virou paixão depois do amor que a gente fez Meu coração se apaixonou Virou de vez Eu era um cara vida torta sem destino Mas voltei a ser menino nos braços dessa mulher Só sei dizer que eu encontrei nos beijos dela A tampa da minha panela e o sapato do meu pé Naquela madrugada tão bonita O amor pintou na fita É só isso que eu sei Eu só queria uma noite de carinho Mas ela virou zoinho E eu também me apaixonei Virou paixão depois do amor que a gente fez Meu coração se apaixonou Virou de vez Virou paixão depois do amor que a gente fez Meu coração se apaixonou Virou de vez Virou paixão depois do amor que a gente fez Meu coração se apaixonou Virou de vez Virou paixão depois do amor que a gente fez Meu coração se apaixonou Virou de vez Virou paixão depois do amor que a gente fez Virou paixão depois do amor que a gente fez Quer saber de mim Então fique aqui Pra falar da vida, pra falar da falta que você me faz Quer saber do amor que a gente fez 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 Por isso que de vez em quando você vem me vê De vez em quando você vem me vê Você vem me vê Toda vez que você vai embora Meu coração fica tão inseguro Só eu sei dos meus apuros Sem você comigo pra me dar prazer Quando vai chegando aquela hora E o corpo quer sentir carinho Penso em nós e faço amor sozinho Só pra não trair você Sou um ser humano afinal E sentir desejo é natural Tô me sentindo uma presa fácil Sem você aqui Estou tentando ser fiel a você Mas desse jeito você vai me perder Me deixando nessa falta de amor E sai por aí Se você me ama cuida mais de mim Eu não sou de ferro pra viver assim O que está faltando Que você precisa procurar lá fora Já estou cansado de te perdoar Pense um pouco e se põe no meu lugar Se for pra viver essa paixão indecisa Já estou caindo fora Sou um ser humano afinal E sentir desejo é natural E sentir desejo é natural Estou me sentindo uma presa fácil Sem você aqui Estou tentando ser fiel a você Mas desse jeito você vai me perder Me deixando nessa falta de amor E sai por aí Se você me ama cuida mais de mim Eu não sou de ferro pra viver assim O que está faltando Que você precisa procurar lá fora Já estou cansado de te perdoar Pense um pouco e se põe no meu lugar Se for pra viver essa paixão indecisa Se for pra viver essa paixão indecisa Estou caindo fora Se você me ama cuida mais de mim Eu não sou de ferro pra viver assim O que está faltando Que você precisa procurar lá fora Já estou cansado de te perdoar Pense um pouco e se põe no meu lugar Se for pra viver essa paixão indecisa Estou caindo fora Estou caindo fora Foi numa noite tão linda Que eu te conheci Foi num piscar de olhos Que eu me apaixonei Foi um beijo gostoso Que me fez querer Na sua pele macia Adormecer Foi ali Foi ali Foi ali que tudo começou Foi ali Foi ali Foi ali nossa história de amor Foi ali Foi ali Foi ali Foi ali que eu fui te beijar Foi ali Foi ali que eu aprendi te amar Agora já é dia Eu já não sei o que fazer A paixão é muito forte Eu não consigo mais Eu não consigo mais deter Você me enfeitiçou Com carinho e com prazer Agora eu não consigo Ficar um minuto sem você Foi ali Foi ali Foi ali Foi ali Foi ali que tudo começou Foi ali Foi ali Foi ali nossa história de amor Foi ali Foi ali Foi ali que eu fui te beijar Foi ali Foi ali Foi ali que eu aprendi Te amar Foi ali Foi ali Foi ali que eu aprendi Foi ali, foi ali nossa história de amor Foi ali, foi ali que eu fui te beijar Foi ali, foi ali que eu aprendi te amar Foi ali, foi ali que eu aprendi te amar Foi ali, foi ali que eu aprendi te amar Foi ali, foi ali que eu aprendi te amar Pegue o telefone, ligue a cobrar Porque eu não sei viver sozinho E você precisa de carinho Carinho é o que eu tenho pra te dar Pegue o telefone, ligue a cobrar Que eu largo tudo e vou correndo te buscar Pegue o telefone, ligue a cobrar Que eu largo tudo e vou correndo te buscar Eu não sei porque que a gente briga Se depois vai ter que consertar Desta vez, meu bem, a culpa é sua Mas eu te peço pra voltar Porque eu te amo de verdade E quem ama sabe perdoar A gente já sofreu bastante Eu preciso te encontrar Pegue o telefone, ligue a cobrar Que eu largo tudo e vou correndo te buscar Pegue o telefone, ligue a cobrar Que eu largo tudo e vou correndo te buscar Eu não sei porque que a gente briga Eu não sei porque que a gente briga Se depois vai ter que consertar Desta vez, meu bem, a culpa é sua Mas eu te peço pra voltar Porque eu te amo de verdade E quem ama sabe perdoar A gente já sofreu bastante A gente já sofreu bastante Eu preciso te encontrar Pegue o telefone, ligue a cobrar Que eu largo tudo e vou correndo te buscar Pegue o telefone, ligue a cobrar Que eu largo tudo e vou correndo te buscar Pegue o telefone, ligue a cobrar Que eu largo tudo e vou correndo te buscar Pegue o telefone, ligue a cobrar Que eu largo tudo e vou correndo te buscar Pegue o telefone, ligue a cobrar Ela era quase criança Dos sonhos bons de menina Queria ser bem famosa Queria ser bailarina E despediu-se bem nova Contra a vontade dos pais E foi tentar a carreira Não retornou nunca mais Para contar sua história Não preciso tanto Ela foi sempre enganada E as coisas mudaram No fim perdeu a carreira Tornou-se na vida Uma famosa amante Uma famosa amante Que tantos amaram A bailarina venceu E tem fama demais Apenas é diferente O caminho, porém Ela não dança no palco Recebe um por vez Naquele quarto bonito A plateia vem De vez em quando ela chora Lembra do sonho passado Pois se soubesse de tudo Ela não tinha tentado Nesse bailarina Nesse bailado de agora É muito triste a canção Abraça o fã que lhe paga A fama foi ilusão Para contar sua história Não preciso tanto Ela foi sempre enganada E as coisas mudaram No fim perdeu a carreira Tornou-se na vida Uma famosa amante Uma famosa amante Que tantos amaram A bailarina venceu E tem fama demais Apenas é diferente O caminho, porém Ela não dança no palco Recebe um por vez Naquele quarto bonito A plateia vem